Em Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, a Polícia Militar apreendeu arma de fogo, drogas e munições e duas pessoas foram presas na condição de suspeitas pela morte de uma mulher na cidade. O Fantônia Peço está chegando aqui ao vivo para conversar com a gente sobre esse caso. A ocorrência tem a ver com Carlos Chagas. Fantônia, boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Nicolás, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicolás, mais uma vez, a Polícia Militar de Carlos Chagas estava à procura de pessoas suspeitas por crimes de homicídio, especificamente a morte de uma mulher dentro de um bar na cidade de Carlos Chagas. E, ao se aproximar de uma casa, os policiais visualizaram duas pessoas e tentaram fazer uma abordagem a esse imóvel e saber o que tinha de regular dentro dele, porque as pessoas não permitiram que os policiais entrassem dentro da casa. Mas, espera aí, mas como não? É uma casa abandonada, não tem nenhum morador. Por que a polícia não pode entrar? E aí, os policiais cercaram o imóvel e falaram, olha, é melhor que vocês se entreguem, porque já foi visualizado que um de vocês está armado. Então, é situação de flagrante. Vamos entrar. E aí, os cidadãos, aí, não teve jeito. Eles foram presos, recolhidos com revólver calibre 32, com munições, inclusive com munição utilizada. O cartucho tinha sido deflagrado, ainda aproximadamente 2 kg de maconha, cocaína, balança de precisão. E o detalhe, quem são as duas pessoas que estavam dentro da casa? Um é um detento, uma pessoa que recebeu uma saída temporária do presídio de segurança máxima na região metropolitana de Belo Horizonte. E o outro é justamente quem a polícia procura. Um cidadão suspeito, suspeito, de ter envolvimento com o assassinato de uma mulher dentro de um bar em Carlos Chagas, na questão de menos de 15 dias. Os dois cidadãos foram levados para a delegacia, juntamente com o material apreendido e mais uma ação preventiva da polícia militar. Lembrando que, numa ação anterior, também a procura do suspeito de envolvimento no assassinato de uma mulher dentro de um bar, a polícia militar apreendeu esse material aí. de celulares, cartões, também cheques de origem duvidosa, dinheiro com suspensão de ser falso e o cidadão foi preso. E junto com ele estava uma pessoa que tinha dois mandados de... tinha um mandado de prisão preventiva por se envolver, por ser suspeito de se envolver em pelo menos duas tentativas de homicídio na cidade de Carlos Chagas. É o trabalho da polícia militar para dar paz e tranquilidade à população da cidade que fica no Vale do Mucuri, né, comércio? Certinho, Fantônio, certinho. É isso aí, é assim que tem que funcionar, né? Reestabelecer a ordem. Agradecer ao Fantônio Peço e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitão e do Mucuri. Reestabelecer a ordem.